Como isolar um sótão com isolamento fino? Grau de dificuldade, um martelo. Bem isolado, o seu sótão tornar-se-á nos metros quadrados habitáveis que lhe faltam. Com um bom isolamento fino na segunda camada, garante a impermeabilização do teto. Uma solução para ganhar um pouco mais de espaço com a mesma eficiência energética. Irá precisar de rolos de lã de vidro semirrígidos, ripas de 20mm de espessura, rolos de isolamento fino, massa vedante de impermeabilização, fita adesiva de impermeabilização, buchas de cruzamento e pregos. Basta ter um lápis, um medidor, um martelo, um nível de bolha, uma parafusadora, um grampeador, uma faca para o isolante, uma pistola de silicone. Para manusear o isolante de primeira camada, use luvas, óculos de proteção, uma máscara de proteção e roupas de manga comprida. Se a telha do telhado for do tipo HPV, o isolante entre as vigas pode ser colocado em contacto com a mesma. Caso contrário ou em dúvida sobre a natureza da tela, deixe um espaço de 2 cm na parte inferior do telhado para fornecer um intervalo de ar. Entre vigas Corte as tiras de isolamento à largura do rolo para medir a distância entre as vigas, aumentadas em 1 cm. Coloque as tiras entre as vigas, deixando a lã nivelada. Justaponha as tiras do vão embaixo. Em seguida, preencha o próximo vão. O pé do interior do telhado Anexar as ripas na extensão das vigas do telhado, usando as buchas. Intervalo de ar entre os isolantes Também deve prever um intervalo de ar entre a lã do vidro e o isolamento fino. Para o conseguir, use ripas de 20 mm de espessura, pregadas perpendicularmente às vigas. Na parte inferior, a sua primeira linha de ripas deve coincidir com a primeira linha de suportes. Fixe as seguintes fileiras, espaçadas em 60 cm. Fixar sobre as ripas Fixe as tiras de isolamento finas, bem apertadas, a cada 15 cm sobre as ripas. Respeite a sobreposição das tiras recomendada pelo fabricante. Tratar da imprimibilização do ar. Faça as ligações entre as tiras com a fita adesiva específica. Cole ao longo das uniões e alise o adesivo com a palma da mão. Ao longo do chão, paredes adjacentes e falhas, Garanta a imprimibilização com o fio de vedante ou grampiamento. Com o isolante fino instalado, só lhe falta escolher o tipo de revestimento final, com, por exemplo, placas de gesso ou lambriz. Perfeitamente isolado e hermético, o sótão pode tornar-se num novo espaço para viver sem grandes obras. Vamos lá, vamos a ver, vamos lá. E aí Vamos lá